E aí, o Mandrake dos Flux, essa é pra tocar nos paredão, hein? Fonte dos Mandela, hein? Fonte dos Mandela, hein? Ô, tchutchuca, com cara de boba, senta com tudo novinho agora, volta, volta, volta Depois, timada, 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 timada Até a próxima. Seu tio de rafizió, tenta copiar não comendo Ô tchutchuca, com cara de boba Senta com tudo novinho agora Bota, bota, bota por cima da Cima da, cima da, cima da, cima da Cima da, cima da, cima da Cima da, cima da, cima da Cima da, cima da, cima da